Essa daí é a parte mais importante da entrevista do Ciro Gomes para a CNN. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não é não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta da colar, confusão. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, dois bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão, do que o Petrolão, juntos. Governador, conversando no Palácio do Conalto. Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a possibilidade. Se tiver provas, pode mandar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, dois. No Palácio do Planalto? Os mesmos de sempre. O que o Ciro Gomes está falando é basicamente o seguinte. O governo já sabia que iria ter que pagar 90 e poucos bilhões de reais de precatórios, o que é um recorde. E deu a oportunidade para os seus amiguinhos banqueiros, um ou dois bancos, de acordo com o Ciro Gomes, de comprar esses papéis pela metade do dinheiro. Então a brincadeira é o seguinte. O governo tem um papelzinho aqui, um cheque, ele escreveu, vale 100 reais. Aí ele pegou esse papel, deu para o banco, o banco deu para o governo 50, metade do preço. E agora o Lula, o governo Lula, está pegando de volta esse cheque, está tomando de volta esse papel para si, pagando 100 reais. Ou seja, 50%, metade desses 90 e poucos bilhões, o banco botou limpinho no bolso. Só que esse dinheiro não vem do nada, não cresce em árvore. Sabe quem é que paga? Você. Quando você compra o seu pãozinho, pega lá o cupom fiscal e está discriminado ali quantos por cento de imposto. Quando você paga o seu imposto de renda, esse dinheiro, o governo pegou 45 bilhões e deu de mão beijada para os seus coleguinhos. Esse é o governo que se diz preocupado com os pobres. Esse é o governo que se diz anticapitalista, abaixo do imperialismo, aquele melhor estilo União Soviética, o Cuba, a moda antiga. Então, é sempre bom abrir os olhos das pessoas. Eu aqui estou falando que vou tomar medidas para colocar adiante denúncias, por mais que elas não sejam, às vezes, colocadas adiante, porque o sistema está perfeito, né? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.